O primeiro cinema do Rio surgiu em agosto de 1907 no centro da cidade. O negócio prosperou e em poucas décadas o Rio tinha mais de 100 salas. Eram construções monumentais onde cabiam de mil até 3 mil pessoas. Só Copacabana chegou a ter 20 cinemas. Um dos destaques era o Rian, na Avenida Atlântica, em frente à praia mais famosa do Brasil. A minha frente, o Pelé. Eu não sabia se eu assistia o filme, eu só abraçava o Pelé. Foi uma sensação muito legal, porque eu fiquei vendo o filme do Super-Homem com a coisa toda. E eu vi o Pelé vibrando também com o filme do Super-Homem. Quer dizer, o grande atleta do século, o Pelé, que é o maior jogador de futebol de todos os tempos, vibrando com o Super-Homem 2 na sala do Rian, ali no Copacabana. Isso é uma memória que eu nunca mais esqueci. Tem um outro grande filme que você lembra que você ficou muito cedo para ver, comprou o ingresso com antecedência. Batman, o Batman de 89, do Tim Burton, que era com o Michael Keaton e que tinha como arco inimigo o Coringa, feito pelo Jack Nicholson. Foi no Roxy, o Roxy não era o Roxy todo. Não era o Roxy dividido em três partes. Era o Roxy, que é o cinema todo, a parte de baixo e a parte de cima. Era o mesmo filme, aquela telona imensa. Acho que era uma sala de 1.700 pessoas, lotada, abarrotada de gente. Comprei o ingresso, entrei, assisti o filme, foi uma maravilha. Tem outro maravilhoso que eu assisti lá também, Terremoto, com uma coisa chamada Sense Around, uma coisa que eles inventaram e que as paredes do cinema tremiam junto. Parecia que o cinema ia desabar dentro da gente. Era um filme também de catástrofe, com o Charlton Helson fazendo o personagem principal, com a Vagárnia. Eu só tenho ótimas lembranças no Roxy, no Rian, no Caruso. Cinema Pax, que era em Panema, na Viscosa de Perajá, ali em frente da Nossa Senhora da Paz, assistiu um festival de cinema ali, no Hitchcock. Maravilhoso. Vi ali Trama Macabra, vi ali Psicose. Maravilha, cara. Olha, eu tenho muita experiência maravilhosa em cinemas de quase 2 mil lugares lotados. Os anos 60 do século XX marcaram o auge dos cinemas no Rio de Janeiro. Eram 196 salas que fervilhavam. Já na década seguinte, as coisas começaram a mudar. A chegada do videocassete, em 1971, levou muita gente do cinema para o sofá de casa. O crescimento da violência e a inauguração de salas nos shoppings que se espalhavam pelo país também ajudaram a tirar público dos cinemas de rua. Mais recentemente, o streaming, uma forma de distribuição de conteúdo digital na internet, vem esvaziando ainda mais as salas. A pandemia veio piorar um quadro que não andava nada bem. A venda de ingressos caiu 71% em todo o planeta. A receita das bilheterias despencou de 42,5 bilhões de dólares em 2019 para 12,4 bilhões em 2020. Na cidade do Rio, até antes da pandemia, havia 14 cinemas de rua. Agora, nem todos funcionam. O Roxy em Copacabana só volta depois da vacinação. O Odeon, no centro, também está fechado. Na Coreia do Sul, uma rede está alugando salas para jogadores de videogame. Duas horas, o menor período, custam 90 dólares. O jornalista Mário Abade acredita que a sobrevivência dos cinemas de rua está ligada a outras atividades no entorno das salas. O shopping é isso. Por isso que os shoppings se mantêm, os cinemas estão se mantendo ali. Por exemplo, o Cinépolis, na Lagoa, era muito interessante quando tinha aquele segundo andar com restaurante, casa de show e tudo mais. Aquilo tudo foi fechado. Está só o cinema ali. Mas é o Cinépolis, que é uma multinacional, então eles estão segurando. Mas se fosse uma rede nacional ali, com certeza teria falido. Porque o atraente era você ir para o seu carro para a condução, parava lá dentro, assistia um filme, jantava, o lugar lindo que é a Lagoa, quer dizer, tudo ali conspira para dar certo. Mas ficar só o cinema, eu acho bem ruim, acho bem complicado. Ele também defende um programa federal que estimule as pessoas a ir ao cinema. A gente não tem a Cine que fomenta a cultura para se fazer filmes, por mais que ela esteja parada agora, a gente deveria ter um órgão público que fomentasse as pessoas a ir ao cinema. Eu acho que poderia diminuir o imposto. Por exemplo, fazer algum plano federal que o IPTU... Eu sei que o IPTU não é imposto federal, mas de alguma forma que as taxas daquele local que está fazendo cultura, está promovendo cultura, fossem mais baratas. Aí você pode fazer alguém que pergunta, mas isso aí você não acha que é antidemocrático? O cara que é dono de uma loja de doce, o cara que é dono de uma papelaria, ele não vai estar sendo desprestigiado em relação... Não, mas o outro está fazendo cultura. E a cultura é muito importante para o nosso país. Então, como é que você poderia fazer isso? Você fazer um acordo com as redes de cinemas, os cinemas que querem entrar nesse acordo, que eles exibirem uma certa cota grande de cinema nacional, não de cinema estrangeiro. Porque Vingadores, citando a franquia dos Vingadores, ou a própria Mulher Maravilha que você falou, esses filmes não precisam disso, já vêm lá fora. Ah, mas você não chama isso de reserva de mercado? Sim, eu acho que tem que ter uma reserva de mercado, sim. Eu acho que o cinema que colocasse 30%, 40% da programação dele de cinema nacional estimularia o cinema nacional. E, se ele aderisse a esse programa que fosse criado pelo governo, em parceria município, Estado e governo federal, ele pagaria taxas mais baratas, impostos mais baratos para aquilo. Eu acho que aí tudo se fecharia. Há muito tempo que o Brasil faz muito filme. É impressionante. Nós estamos chegando a uma média de 300, 250 filmes por ano. Só que a gente não consegue exibir esses filmes.